Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Desde já agradecemos sua presença e por acompanhar nossos conteúdos. Vamos conferir miniaturas? Então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final. E vamos começar nossa caçada e garimpada time Clean Channel. Já chegando aqui na gôndola e tem minis aqui mescladas, tipo minis aí de 2023, 2024, tem o Chevy Bel Air Gaze na versão aí de 2023, que vem bem bonito também nessa cor azul, né? Ficou bem legal. E aqui está o Ford Maverick, né? Ford Maverick custo aí de 2024. Isso aqui é o L2 Copé, né? A mini que representa o carrinho chaveiro, ou o carrinho chaveiro que representa essa mini, né? E aqui tem mais minis aí de 2023 e mini aqui de 2024, né? Uma bela picape aí nessa versão na cor branca. Aqui está um Ford, Ford Maverick, vamos para mais minis aqui na parte de trás. Isso é o Jaguar e aqui o Limit Grip. Limit Grip na sua versão de 2023 e ele veio também em 2024. Aqui tem um Batmóvel, tipo, esse Batmóvel aqui é da série animada de TV, né? Está aí uma segunda versão aí. E aqui está o Rod Bandit, né? O ônibus aí da série da Netflix, né? Let's Racer. E aqui o Corvette Gaze, né? Corvette Gaze aí, que veio também em 2023, no caso, esse daí, né? Vamos aqui para mais minis. Minis, mini de 2023. Já podemos observar, time, que a segunda está bem mesclada, né? Tudo mesclado aqui de mini 2023, 2024, né? Mas tem bastante minis aqui, time. De repente, podemos encontrar aqui minis interessantes. Esse é o Volvo Gaze, né? Essa mini é de 2023, né? Um Legends, Hot Wheels Legends Tour, mas é a mini que veio como super tirante em 2024, né? Heavy Heat, um reboquezinho aí, duas de 2023 ali. E esse aqui é o Audi, nesse Audizinho ele veio também como super, né? Em 2024. Vamos para mais minis aqui nesse outro gancho, Shelby e o Pontiac Firebird, né? Pontiac Firebird aí, mini que saiu como super tirante também, né? Em 2024, né? Foram também em 2023, 2022, enfim, né? 14 lotes, 14 super tirantes, né? Vamos aqui para mais minis. Esse daqui é o Chevy Silverado, muito bacana esse Chevy Silverado, né? Está em um estilo rebaixado aí. E aqui tem o Chevelle, Chevellezinho aí, ó. Está em suas versões aí de 2024, né? Ficou bem interessante, né? Vamos para mais minis aqui, Honda Civic. Esse Honda Civic tem uma bela pintura, né? Uma bela coloração. E aqui tem um Veloz e Furiosa, esse é o Dodge Charger 70, né? Na versão Cartoon. Vamos conferir minis aqui atrás, outro na versão Cartoon aqui, esse é de 2024, série de imports, Mazda RX3. Aqui está um ônibus, ônibuszinho aí de 2024. Vamos para outra mini aqui, que é o Dune Date. Dune Date aí, mini que fez o outro Hot Wheels lança, relança, né? Coloca aí outras versões variantes em suas séries aí de 2000, dos anos, né? Os seguintes, 2023, 2024, enfim, né? Uma mini que sempre se faz presente aí, assim como o Twin Meal, assim como o Rony Shaker, né? Duas versões do Twin Meal, tipo. As versões do Twin Meal aí, ó. Minis aqui para a picape, essa é a GMC Ciclone, já tínhamos conferido no começo do vídeo, o Goli Chaser, o Pontinho Firebird, né? As minis aqui, Tim, estão a R$19,99. R$19,99, estamos caçando aqui em uma Re-Hap, né? Nessa Re-Hap, os preços das minis nas cartelas individuais aqui, Tim, três minis aí na versão Cartoon, né? Interessante. As minis na versão, as minis nas cartelas regulares estão a R$19,99, né? Então, por enquanto, é esse preço que tem aí mais padrão na cidade, não só nessa loja, mas em outras lojas também. Nessa mini aqui do Batman Inédita, Tim, de 2024, né? Vamos para mais minis aqui na parte de trás, minis já tínhamos conferido, carrinho Piranha aí, da série da Netflix, Deora 3 ali atrás. Aqui tem uma bela picape, hein? Picape é uma Ford Raptor, muito bacana ficou essa picape aí, né? Tem uma moto aqui, Tim, para quem curte motos, motos 450. Essa moto, ela vem também em 2025, né? Com outra versão. E aqui está o Deora 2, né? Deora 2 e o Deora 3 aí, um ao lado do outro. Aqui tem o Corvette, o Corvettezinho aí que tem uma abertura na base, né? Isso coloca aí a luz de uma lanterna e ele acende os faróis. Esse aqui é o Grace Chaubert. Chaubert, mini aí de criação aí da própria Hot Wheels. Parece um carrinho de cortar grama, né? Um estilo de carrinho de cortar grama. Aqui duas minis aí, o Pulse e outra versão aí do Corvette que acende os faróis, né? Vamos ver mais minis aqui. Está aqui ele, Tim, o Volvo, né? Esse Volvo, ele saiu como super tirante, né? E mostramos ele anteriormente na cor vermelha, né? Ou vermelha. Aqui está ele novamente, ó. Outro Volvo, mas esse aqui é apenas a mini normal, não é o super tirante, né? Fotos, vou já distinguir. Vou visualizar aqui se tem outra mini que não conferimos. Ali na parte de trás já conferimos o Maverick, né? Aqui está ele, ó. Ford Maverick, custom. Vamos aqui na parte de baixo. E uma mini aí, daquelas dos bloquinhos de montar. Resposta rápida, o BMW. Aqui o Volvo novamente, né? E essa mini saiu como super, né, Tim? Inclusive em abertura de caixas, né? Mostramos para vocês o super tirante essa mini, né? Se você não viu esse vídeo, confere esse vídeo aí, né? Vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Vou deixar ele no final desse vídeo, né? Para você conferir aí o super tirante desse pontilho. Desse, dessa mini, no caso, né? Está bem bacana. E a caçada aqui, Tim, é em uma e-rap. Bem, Tim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixa seu like, deixa seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com geral. E muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos. Até o nosso próximo vídeo. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.